Após os repasses de recursos pelo Governo do Estado aos hospitais Chama e Regional de Arapiraca, o Procurador-Geral de Justiça de Alagoas, em exercício, Leandro Araújo, acompanhado por procuradores do Ministério Público e do titular da 4ª Promotoria de Justiça de Arapiraca, Rogério Paranhos, visitou as instalações do Hospital Chama para acompanhar a volta do atendimento e ouvir os pacientes em tratamento de câncer nas duas principais unidades hospitalares da região do Agreste. Os promotores visitaram os setores de quimioterapia e radioterapia, conversaram com os pacientes e receberam elogios pelo trabalho que garantiu a assistência à saúde e a continuidade ao tratamento de câncer em Arapiraca. Irânilda Maria da Silva, de 48 anos, faz tratamento de câncer no ovário e fez questão de agradecer a visita dos promotores e ressaltou o trabalho deles em defesa à saúde pública pelo Sistema Único de Saúde. E fizeram algo por nós, sem nem conhecer cada um que está aqui, a gente tem toda gratidão a vocês, sério mesmo. Os promotores encontraram todos os setores de oncologia em pleno funcionamento e com os pacientes sendo atendidos pela equipe médica e os funcionários do hospital. A secretária de Saúde de Arapiraca, Luciana Fonseca, e a administradora-geral do hospital, Sônia Magalhães, acompanharam a visita técnica e agradeceram o apoio dos promotores e também do secretário de Saúde do Estado, Gustavo Pontes, e ao governador, Paulo Dantas, por terem se comprometido com o repasse dos recursos para o tratamento dos pacientes com câncer. O procurador-geral de Justiça afirmou que o trabalho em conjunto pela saúde de Alagoas irá se fortalecer ainda mais e espera que não aconteça outra intercorrência afetando o tratamento e colocando em risco a vida dos pacientes. E para tanto, obviamente, foi necessária a intervenção do MP através do Dr. Rogério Paranhos, do Poder Judiciário, o papel da imprensa no tocante é estar fazendo registro dessa deficiência na realização e no ofertamento da política pública e com isso o Ministério Público pôde participar desse momento, um momento importante para todos nós, um momento que faz aflorar a sensibilidade nossa em compreender o problema do cidadão que necessita de uma boa prestação de saúde pública no Brasil, especialmente em Arapiraca. O promotor Rogério Paranhos, titulado a 4ª Promotoria de Justiça de Arapiraca, reafirmou o compromisso do Ministério Público com a saúde dos alagoanos e ficou satisfeito com o atendimento aos pacientes em tratamento de câncer no hospital. É, viemos aqui, né, olhar aqui e ver as pessoas, né, ver o retorno do tratamento, né, isso, assim, integral, né, que nosso povo merece, né, assim, tratamento digno, né. Depois da visita aqui ao Hospital Chama, a comitiva do Ministério Público de Alagoas também vai visitar o hospital regional para ter a certeza de que o atendimento aos pacientes de oncologia está sendo seguido normalmente depois dos recursos repassados pelo Estado. Música Música